Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Nós ontem nesta Assembleia tivemos um aceso debate sobre coesão territorial e sobre respeito pelos nossos concidadãos do interior. O debate hoje, ainda que não apareça, é exatamente sobre o mesmo assunto. As eleições livres, o pluralismo partidário, a representação proporcional e o sufragio universal são algumas das maiores conquistas do regime democrático do 25 de Abril. Mas a verdade é que estes princípios não são postos em prática da mesma forma em todo o território nacional. Um jovem que viva hoje na terra onde eu nasci, em Campo Maior, no distrito de Porto Alegre, sabe, e foi assim durante décadas, que apenas pode alternar o seu voto entre os dois maiores partidos. Nas legislativas de 2022 chegou mesmo a acontecer que, neste círculo eleitoral de Porto Alegre, um partido com 57% dos votos ficou com 100% dos mandatos. Senhoras e senhores deputados, o nosso sistema eleitoral funciona neste momento numa lógica um país, dois sistemas. No litoral e nos círculos maiores, Lisboa, Porto, Setúbal, Braga, Aveiro, temos um sistema multipartidário, igual ao que vemos pelo mundo fora em qualquer país democrático com um sistema de representação parlamentar proporcional. Nos círculos do interior, Vila Real, Bragança, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Porto Alegre, o sistema tem sido bipartidário, ou vota num ou vota no outro, e se quiser votar em qualquer um dos outros partidos, o sistema eleitoral encarrega-se de fazer com que esse voto não sirva para lhe dar representação. Os números são assustadores, senhoras e senhores deputados. Segundo o portal omeuvoto.com, mais de 760 mil votos, ou seja, 12% do total dos votos expressos não foram convertidos em mandatos. Nas legislativas de 2022, foram 730 mil. Segundo um outro estudo, do matemático Henrique Oliveira do Instituto Superior Técnico, o número pode mesmo chegar a 1 milhão e 200 mil votos, que não foram convertidos em mandatos, o que representaria praticamente 20% do total de votos expressos. Por isso vemos que este Parlamento não representa totalmente a vontade dos portugueses expressa nas urnas. O PAN, que teve 1,95% dos votos, representa apenas 0,4% dos mandatos. O LIV, que teve 3,16% dos votos, tem apenas 1,7% dos mandatos. O Bloco, que teve 4,36% dos votos, tem apenas 2,2% dos mandatos. Pelo contrário, a AD, que teve 28,9% dos votos, tem 35,7% dos mandatos. O Partido Socialista, que teve 28% dos votos e tem 34% dos mandatos. E o Chega, que teve 18% dos votos, tem 21,7% dos mandatos. Mas, Srs. Deputados, se alguns se pode dizer que foram beneficiados e são beneficiados por esse sistema eleitoral, os verdadeiros prejudicados são os nossos concidadãos, que têm o direito protegido pela nossa Constituição de poderem votar no partido que entenderem e, se um número suficiente de outras pessoas pensar da mesma forma, essas ideias obterem representação parlamentar. Não é o LIV, o PAN, a IEL, o PCP ou o Bloco que são prejudicados, é a própria saúde da democracia. Quando o sistema eleitoral não cria vias de representação do pluralismo da nossa sociedade, mas, ao contrário, reforça uma chantagem eleitoral constante sobre as pessoas, olha que se não votares assim o teu voto vai para o lixo, essa frustração e essa falta de representação, mais tarde ou mais cedo viram-se contra o próprio sistema e põem-no em causa. É por isso, Srs. e Srs. Deputados, que apresentamos este projeto de lei para a criação de um círculo nacional de compensação nas eleições legislativas. Uma forma de mantermos o nosso sistema eleitoral relativamente intacto, ao mesmo tempo que aumentamos a proporcionalidade e a representatividade que os portugueses merecem. É um sistema bom o suficiente para os nossos concidadãos açorianos, criado e justiça seja feita por um acordo entre o PS e o PSD. E foi precisamente um antigo presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, do PSD, o Humberto Melo, que dizia em declarações aos preços que o círculo nacional de compensação, e cito, aumentou a pluralidade, a representação tornou-se mais abrangente e isso também trouxe benefícios à democracia e à própria representação dos eleitores, pois há sempre sensibilidades diferentes. Podemos, e certamente haverá tempo para isso neste debate e no debate, na especialidade caso estas propostas sejam aprovadas, de debater os detalhes se o círculo deve ser maior ou mais pequeno, se deve incluir os círculos de imigração ou não, ou se deve implicar um redesenho dos restantes círculos eleitorais. Mas nos 50 anos do 25 de Abril, da conquista da democracia representativa e do pluralismo partidário, estou certo que todos concordaremos que o nosso país precisa de um sistema eleitoral que trate todos os cidadãos por igual e que garanta uma representação proporcional e plural neste Parlamento. É isso que o respeito pela nossa Constituição nos exige. Obrigado. Obrigado. E aí E aí E aí E aí